Israelenses e palestinos concordaram com o cesta-fogo para interromper os ataques na faixa de Gaza, que mataram mais de 40 pessoas nos últimos três dias. O número de feridos passa de 300 e inclui pelo menos 14 crianças. Esses foram os confrontos mais violentos entre Israel e Jihad Islâmica, grupo que controla o território palestino desde maio do ano passado. Os bombardeios começaram na última sexta-feira. A trégua foi mediada pelo Egito. Análises profundas sobre política e economia, interatividade com o telespectador, informações essenciais com agilidade e dinamismo. Essa edição do Aranews está começando. Diferentes pontos de vista. Vamos olhar agora para um outro ponto. Os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento. Grandes reportagens de diversos temas com profundidade. Você vai ver agora uma cena curiosa. Documentários jornalísticos e matérias especiais. Informações do universo geek e da cultura pop. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Record News Rural está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Record News. Informação relevante e de qualidade 24 horas por dia.